Filma quebrado, moleque, vê se tem algum zé bonitinho aqui, ó Só os coringa boladão, caralho Fui no banheiro do trabalho pra poder dar uma cagada Eu levantei a tampa água, tava toda mijada Fiquei com muito medo e o cheiro não tava maneiro Eu fiquei bolado d'água batendo o traseiro Cagar é uma arte, é uma arte profunda A merda bate na água e a água bate na bunda Eu fiquei bolado, me deu até estresse Eu dei uma descarga mas o meu cocô não desce Ele é cocô teimoso, ele é cocô teimoso Quando eu penso que já foi, o cocô volta de novo Ele é cocô teimoso, ele é cocô teimoso Eu penso que já foi, o cocô já tá voltando Mano, eu já tô bolado, eu já tô quase pirando Quando eu penso que já foi, o cocô já tá voltando Ele tá se divertindo, tá achando interessante Tá pensando que meu passo é uma roda gigante Ele tá se divertindo, olha que eu vou te dizer Quer ficar na minha privada e não quer ir pro Tietê Ele é cocô teimoso, ele é cocô teimoso Quando eu penso que já foi, o cocô volta de novo Ele é cocô teimoso, ele é cocô teimoso Eu penso que já foi, o cocô volta de novo